Testing the camera, 360 camera. Secer ela não deixa, alguém que sobe feliz no caminho. No carnaval, quero afastar, as mágoas do meu samba não me faz. Pra facilitar o meu desejo, guardei meu dia, não toco mais. Minha viola. Just for test this sound, ok? Got a good singer. Ok, I'll walk around. Testing the lights. Set, ok? Ok, da-da-dum. This is apartment view. Ah, ok. This is good. Enough for testing. Bye. 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 Tchau, tchau.